Oi, oi! Já passa de 1.700 o número de casos suspeitos de microcefalia no Brasil. E entre essas situações foram identificadas 19 mortes em 8 estados brasileiros. E a principal suspeita é de infecção pelo vírus Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Aliás, esse mesmo inseto também transmite a dengue. Falando nisso, o número de casos de dengue no Brasil, de prováveis casos da dengue, já passa de 1.500.000, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Como o Novo Hamburgo tem focos do mosquito transmissor da dengue, 100% dos imóveis passam por vistoria. Pelo fato de o Novo Hamburgo ser um município infestado, então a gente tem que levantar 100% dos imóveis, fazer essa visita de 100% dos imóveis. Hoje, em particular, o que a gente está fazendo é o PDE, que é a Pesquisa Vetorial Especial. Isso acontece quando há um caso suspeito ou confirmado de dengue no município, que a gente traça um raio de 200 metros de onde esse paciente, esse possível doente, onde ele trabalha ou onde ele mora, onde a intenção é evitar que esse paciente entre em contato com o vetor e assim o vírus começa a circular dentro dos limites do município. Porque nós temos o mosquito, nós temos focos no município, porém a gente não tem o vírus. Dengue é uma infecção viral transmitida por mosquitos. Em 1% dos casos, se desenvolve para uma forma mortal conhecida como dengue hemorrágica. São quatro tipos de vírus. A recuperação após ser infectado por um deles dá imunidade somente para esse tipo, não contra os outros. Os sintomas começam a aparecer de dois a sete dias após a picada do mosquito infectado e podem durar até uma semana. Causa febre alta e pode levar a dor nos olhos, músculos e articulações doloridos, enjoo, vômito, inchaço nas glândulas ou erupção cutânea. A dengue hemorrágica pode se desenvolver de três a sete dias após os primeiros sintomas. Causa queda da temperatura, vômito, dor abdominal e dificuldade para respirar. É o início do período crítico quando é essencial procurar ajuda médica. Os vasos capilares se transformam em permeáveis, vazando para o peritone e a cavidade pleural e causando um acúmulo de fluidos. O sistema circulatório pode falhar ou entrar em choque, podendo levar à morte. A gente foi mais um Boletim NH News. Eu te encontro a qualquer momento com mais notícia da região em vídeo. Até mais!